Bem-vindos à apresentação da Value Creation Wheel. É um prazer estar a falar convosco. Neste momento estou a falar-vos de Lisboa, da Nova School of Business and Economics que pertence à Universidade Nova de Lisboa, aqui em Portugal. Hoje vou-vos falar sobre uma ferramenta que vos pode ajudar na área de inovação, na área da tomada de decisão e resolução de desafios, nomeadamente de desafios complexos. Para começar esta sessão, eu gostava que despendêssemos cerca de três, quatro minutos no chat GPT, ou se quiserem outra ferramenta de inteligência artificial, para perguntarem o que é a Value Creation Wheel, que desafios a Value Creation Wheel pode ajudar a resolver, que empresas já aplicaram a Value Creation Wheel, etc. Portanto, vamos dar três minutos para este desafio. Ok. Luiz, enquanto o pessoal faz essa busca, eu vou fazer uma breve introdução. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos. Sejam bem-vindos ao 8º Simpósio Acadêmico de Areia de Produção da Escola de Areia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor José Eduardo Roller Branco, da Escola de Areia de Lorena, na área de Logística e Cadeia de Suprimentos. E vou ser o moderador desta palestra. Neste momento, dou as boas-vindas ao professor Luiz Felipe Lachas, que ministrará a palestra com o título Value Creation Wheel. O professor Luiz Felipe é professor titular da nova School of Business and Economics de Portugal, foi PhD pela Warwick University. Ele foi professor visitante na Universidade de Stanford, LBS e MIT. É o diretor do VCW Lab, da nova SBI, Powered pela metodologia Value Creation Wheel, que recebeu mais de um milhão de euros em fundos da União Europeia e tem estado envolvido no desenvolvimento de inúmeros projetos nas áreas de inovação, tomada de decisão, criação de valor e sustentabilidade. Ele é o criador da Value Creation Wheel, que foi aplicado em uma ampla gama de empresas, empresas, desde startups até empresas da Fortune 500, para resolver seus desafios. Ele recebeu vários prêmios mundiais, incluindo o 2018 American Marketing Association Research in Excellence Award. Professor Luiz Felipe, em nome da coordenação geral do evento, do professor Ilandi, do professor Fabrício Gomes e em meu nome. Queremos te dar boas-vindas e te agradecer por ter gentilmente aceitado o convite para estar conosco no dia do hoje, compartilhando todo o seu conhecimento com o nosso público. Ao público que está nos assistindo, sugiro vocês apresentarem suas dúvidas no nosso chat. Nós vamos estar trazendo essas dúvidas para o professor Luiz Felipe ao final da apresentação. Então, nós reservamos uma hora para a apresentação e aproximadamente 20 minutos para essas dúvidas. Professor Luiz Felipe, então fique à vontade para dar continuidade à sua palestra. Foi um prazer recebê-lo e uma honra contar com a sua contribuição. Muito obrigado e, uma vez mais, queria agradecer à USP pelo convite para participar e ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre a Bell Application Wheel, que no fundo é, digamos, é um filho meu. Já tenho estado, estou a trabalhar com ela há quase 30 anos e, portanto, é sempre um prazer falar sobre este tema. Muito obrigado. Está certo, vai ser uma honra para nós. Obrigado. Agora que já tiveram um bocadinho de tempo para explorar no chat de GPT ou noutro motor de inteligência artificial, o que é a Bell Application Wheel, vou então dar início à sessão. Vou começar por falar-vos um bocadinho sobre a minha história e como é que a Bell Application Wheel me ajudou, de certa forma, a alcançar um sonho de criança. Eu, quando tinha 8 anos, eu escrevi uma carta ao Ronald Rieger, a dizer que queria deixar Portugal e queria ir para os Estados Unidos para ser astronauta. E, naquela altura, surpreendentemente, recebi uma carta de volta com dois livros a falar dos Estados Unidos e com um pôster que eu coloquei no meu quarto sobre o Space Shuttle da Colômbia, que, passados uns anos, provavelmente sabem, acabou por expolver. Mas, tirando essa questão, realmente foi algo que me afetou quando era criança e eu sempre, desde então, sempre sonhei com vir a fazer projetos na área do espaço, trabalhar com o espaço, estudar o planeta Terra e por aí fora. E, graças à Bell Application Wheel, 43 anos depois dessa carta, eu, hoje em dia, tenho feito vários projetos na área do espaço, muitos deles financiados pela União Europeia. Por exemplo, o projeto Next Land, que vocês veem aqui, é um projeto em que nós estamos a utilizar dados de observação da Terra para resolver desafios na área da agricultura e das florestas. E outro projeto, que é o Next Ocean, é sobre como utilizar dados de observação da Terra para resolver desafios na área dos oceanos, das pescas e da aquacultura. E, para isso, para resolver esses desafios, nós aplicamos a Bell Application Wheel, sobre a qual eu vos vou falar hoje. Estes dois projetos envolvem mais de 25 parceiros, espalhados por todo o mundo, mas, sobretudo, europeus. E são projetos que movimentam mais de 7 milhões de euros na área da inovação, da sustentabilidade e, naturalmente, da tecnologia de transferência para o mercado. Ao longo destes quase 30 anos de investigação, ensino e consultoria, que levou ao desenvolvimento da BCW, eu tive cerca de, tive já 3 burnouts, felizmente já estou bem, mas, realmente, foi um desafio muito duro para chegar aos estágios de maturidade em que a BCW hoje está. Há 30 anos atrás, eu perguntava-me a mim mesmo, como é que é possível, pessoas perante a mesma realidade, terem reações completamente diferentes? Vou aqui fazer apenas um pequeno teste convosco. Todos vocês estão a ver, aqui neste ecrã, uma bailarina a dançar. Tipicamente, há 3 formas de ver a bailarina a dançar. Alguns de vocês só conseguem ver a bailarina a dançar no sentido do ponteiro dos relógios. Outros só conseguem ver a bailarina a dançar no sentido oposto ao ponteiro dos relógios. E outros conseguem ver a bailarina a dançar nos dois sentidos. Vamos aqui fazer um teste muito rápido, só para ver quantos de vocês é que conseguem ver a bailarina a dançar apenas no sentido do ponteiro dos relógios. Podem escrever na plataforma, no chat, R de relógio. Isso, Luiz. Eu apresentei a dúvida para os colegas, pessoal. Para vocês responderem no chat, qual o sentido vocês estão enxergando a bailarina a dançar? Horário ou anti-horário? Exatamente. Se for horário, podem pôr R. Se for anti-horário, podem pôr A. Ok. Se conseguirem ver a dançar nas duas direções, escrevam R A. Consegue-me dar assim aproximadamente percentualmente quantas pessoas conseguem R, quantas conseguem R A e quantas pessoas conseguem R A. Eu estou coletando aqui só um minutinho, Luiz. Sim, sim, claro. A maior parte, Luiz, manifestou e está olhando no sentido horário, no sentido do relógio. É curioso porque, por exemplo, quando eu leciono em Hong Kong, na Ásia, tipicamente, a maior parte consegue ver nas duas direções. Quando eu leciono, por exemplo, na Alemanha, tipicamente é no sentido ponteiro dos relógios. Se forem países que estimulam mais a criatividade, tipicamente é no sentido oposto ao ponteiro dos relógios. E porquê que isto acontece? Porque tipicamente nós, desde criança, alguns de nós desenvolvemos mais a parte direita do nosso cérebro, mais racional, e outras desenvolvem a parte esquerda do nosso cérebro, a parte mais intuitiva, por assim dizer. E normalmente não existe, não costuma haver um equilíbrio entre as duas partes, não é? Existe uma tendência para desenvolver mais uma parte do que a outra. Mas tudo isto leva à seguinte questão, que é como é que perante a mesma realidade nós temos pessoas a ver a mesma realidade de formas completamente diferentes. Isto foi um trigger, digamos, foi um início, quando eu estava a fazer a minha tese de mestrado, levou-me a pensar como é que isso é possível. E ao longo destes quase 30 anos, tenho andado a pensar sobre esse assunto. No início era algo muito complexo, para mim, como é óbvio, e com o passar dos anos começou-se a tornar mais óbvio. E no fundo, hoje em dia, através da Value Creation, eu consigo explicar o porquê. A Value Creation, eu no fundo, ajuda a resolver desafios que tipicamente são bastante complexos, como por exemplo, devemos ir para improvisação ou planeamento, devemos pensar dentro da caixa, fora da caixa ou sem caixa, devemos pensar com o cérebro esquerdo ou direito, devemos ser orientado para a solução ou para o problema, devemos ser diferentes ou iguais, o mundo é plano ou spike, será que devemos ser orientados para os shareholders, customers ou stakeholders? Aqui, como muitos são da área de engenharia, certeza já sentiram isto, quando trabalham com pessoas fora da área de engenharia, sentem uma pressão para o mercado, não é? Devemos ser technology push, ou devemos ser market pull? Devemos ser estruturados ou flexíveis? Devemos dar ouvidos aos techies, aos inovadores, ou aos laggards? Devemos ser orientados para o custo ou para a criação de valor? E, portanto, hoje em dia, este tipo de desafios que ocorre dentro das empresas, praticamente paradoxos, são respondidos através da Value Preech Anual. E eu, na altura que fiz a minha tese de mestrado, em 95, na altura eu falava com diferentes gestores, falava com diferentes CEOs, e todos eles tinham diferentes formas de olhar para a realidade e de achar que diferentes públicos contribuíam de diferente forma para o sucesso da organização. A VICIDAL, hoje em dia, respeita a opinião dos diferentes stakeholders que interagem com a organização e tem em consideração os critérios que estes stakeholders providenciam para uma melhor tomada de decisão. Nós somos stakeholder-oriented. Outro desafio, outro grande desafio que eu tinha em 1995 era como é que eu consigo resolver um problema que seja complexo e, ao mesmo tempo, incorporar uma série de forças externas à organização e pontos de vista conflituosos do ponto de vista da organização ao nível interno e aspectos que, tipicamente, não estão sobre o meu controle. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de questões ambientais, temos questões políticas ou económicas, socioculturais, tecnológicos, ecológicos, legais, etc., que nós não conseguimos controlar. Como é que nós conseguimos tomar decisões tendo em consideração estas questões? Isto era hoje em questões que eu tinha em 1995. Como é que nós conseguimos fazer a ponte entre a tecnologia e o mercado? Porque, tipicamente, uns CEOs são mais orientados para a tecnologia e outros são mais orientados para o mercado. Mas nós vemos que, tipicamente, aqueles que conseguem fazer a ponte entre os dois mundos, conseguimos, tipicamente, conseguem atingir bons resultados. Depois, avançando uns anos, eu estive a estudar as estratégias dos vinhos do Porto. Como sabem, é uma das indústrias de mais sucesso em Portugal, a exportação de vinho do Porto. Estou aí com imensos diretores de marketing, com imensos diretores de empresas, e, novamente, todos eles tinham uma fórmula diferente para o sucesso. Uns diziam que era o fator A, outro o fator B, outro o fator C e por aí fora. Portanto, não havia uma razão única para o sucesso. Isto, passado uns anos, todos os dots, como o Steve Jobs dizia, começaram-se a conectar, começaram-se a ligar, e, então, mentalmente, começou a surgir uma, na minha mente, uma framework que é toda a estratégia influenciada pela performance anterior, por uma série de forças internas e externas à organização, que o pessoal, a vez, vai levar a uma melhor performance no futuro. Isto era, em 2000, uma framework teórica, que depois, em 2008, eu consegui testar empiricamente, e foi publicado no Journal of International Business Studies, que, posteriormente, levou ao Excellence in Research Award, que tinha a ver com a contribuição do artigo que mais contribuiu para a área de Global Marketing na última década. Avançando no tempo, estas são as fundações da Value Creation Wheel, que foi publicado em 2016 no Journal of Business Reset. A Value Creation Wheel, no fundo, é uma ferramenta que, ao longo das suas cinco fases, a primeira fase é o diagnóstico, o desafio e a definição dos KPIs, incorpora um grupo de ferramentas, portanto, é o que nós chamamos de uma meta-framework. Depois, na segunda fase, que tem a ver com geração de ideias e geração de critérios, incorpora outro tipo de ferramentas. Algumas também podem ser semelhantes à primeira fase. Depois temos a terceira fase em que estão muito envolvidos os tomadores de decisão, aqueles que têm o poder, no fundo, aqueles que têm os três M's, que é Mentower, Minute e Money. Com licença. E, tipicamente, estes que têm os três M's, os Key Decision Makers, vão escolher quais são as melhores ideias e os melhores critérios para tomar a decisão. Depois, na fase 4, onde utilizamos ferramentas, como, por exemplo, segmentação, targeting e posicionamento, aqui o que acontece é utilizarmos ferramentas como o FUNIL, Multi-Criteria Decision Analysis e por aí fora, para escolher quais as melhores ideias e quais as ideias que passam através dos filtros. E, depois, finalmente, na fase 4, que tem a ver com a implementação, nós, aqui, aplicamos modelos como o Business Model Canvas, o Business Plan, o Financial Plan e terminamos com o Elevator Pitch. Isto foi a ferramenta que foi apresentada em 2016. Entretanto, a ferramenta foi evoluindo ao longo dos anos, hoje em dia, se estiverem interessados, podem ir ao canal da OpenVCW, que tem mais de 400 vídeos, ou a valuecrishnowheel.com, que tem cerca de 100 vídeos de projetos conduzidos em parceria com empresas e, entretanto, foram aparecendo diferentes artigos científicos a apoiar a VCW, assim como cobertura mediática. Foi interessante ver, por exemplo, a VCW teve cobertura do Wall Street Journal, o Financial Mirror, da Time, e um dos aspectos que acharam mais interessante foi o facto de nós, no caso da value creation wheel, utilizarmos os devils advocates, os advogados do diabo, como aqueles que podem também gerar ideias e filtros para tomar melhores decisões. Ainda em 2016, começou também a VCW a ser falada no Brasil, foi capa do valor económico, depois a Fundação Getúlio Vargas também fez um artigo na sua revista, entretanto, apareceu no Isto é Dinheiro e noutros mídias do Brasil. Saltando agora no tempo para 2020, em 2020, a VCW escrevemos um artigo em que explicamos a diferença entre a VCW e outras ferramentas como o Design Thinking, Creative Problem Solving e o Lean. Estando vós mais familiarizados com o Design Thinking, vou fazer aqui um paralelo com o Design Thinking e depois, como é óbvio, na fase das questões podemos alargar ainda mais esta discussão. O Design Thinking, como sabem, é uma ferramenta que tem sido muito popular em escolas de engenharia. Nós temos em Stanford, por exemplo, a Stanford T-School em que basicamente esta metodologia é aplicada para desenvolver novos produtos. Quais são as semelhanças entre o Design Thinking e a VCW? São ferramentas ágeis e estruturais, são transversais, é importante ter treino para as implementar, as duas encorajam cocriação e equipas diversificadas, tem que ter como base um problema, tem que ter como base uma ideia, a geração de várias ideias para resolver esse problema, a prototipagem e ambas utilizam ferramentas de diferentes áreas, como por exemplo brainstorming, interviews, questionários e técnicas de observação. Quais são as grandes diferenças? O VCW method, uma das grandes diferenças é nós só desenvolvemos ou só abordamos desafios em que está envolvido o tomador de decisão. O tomador de decisão é aquele que tem os três anos, manpower, minute e money. Manpower é, portanto, é aquela pessoa que pode alocar uma equipa. Minute é uma pessoa que pode alocar tempo ou um projeto e money é uma pessoa que pode alocar budget. Se não tiver estes três M's, à partida não se vai conseguir resolver o problema. Portanto, isto é a definição para nós de tomador de decisão. Existe um 4M que para nós também é crítico, tipicamente, quando estamos a fazer projetos, por exemplo, de consultoria, que é motivation, motivação, não é? Se o QDM não estiver motivado para resolver o desafio, tipicamente, não vamos conseguir resolver esse desafio. Portanto, sumarizando, manpower, minute, money e, assumindo que tem estes três, motivação para resolver o desafio. Outra das grandes diferenças entre a VCW e o design thinking é que, na VCW, nós geramos critérios para escolher as melhores ideias. No caso do design thinking, não, só se geram ideias. Não interessa se as ideias são boas ou más, o objetivo é desenvolver mil e uma ideias. No caso da VCW, nós desenvolvemos mil e um critérios para desenvolver as, para escolher as melhores ideias. Pois existe outra fase que a VCW tem, que tem a ver com a prototipagem e coincide também com design thinking. Mas no nosso caso, como o tipo de problemas que podemos resolver é bastante mais abrangente, são desafios de qualquer que seja o tipo, nós temos, por exemplo, a value proposition, o value creation funnel e por aí fora. e existe uma parte que não existe no design thinking que é a parte toda relacionada com a implementação. Portanto, no caso da VCW pode-se implementar os desafios. então no caso da VCW o design thinking tem ferramentas específicas, no caso da VCW a VCW é uma meta framework, que é assim, tem as suas ferramentas específicas, mas pode incorporar muitas mais ferramentas. O design thinking é orientado para o consumidor, a value creation funnel é orientado para os stakeholders, porque o tipo de desafios que resolve é muito mais abrangente. O design thinking é muito a perspectiva do yes and and, ou seja, quanto mais melhor. A value creation funnel para nós é importante o yes and no, ou seja, quando se está a gerar uma ideia é importante também saber porque é que aquela ideia poderá não funcionar. Daí para nós ser crítico à abordagem squéptica e à abordagem do devil's advocate, dos advogados do diabo. Portanto, o porquê não. no caso do design thinking o design thinking impõe três filtros desirability, viability, feasibility. No caso da DCW os filtros tipicamente podem ser uma infinidade. Eles são, variam imenso, são dinâmicos e em função do desafio, em função dos tomadores de decisão vão variar. O tipo do desafio no caso do design thinking pode ser qualquer desafio. Por exemplo, no design thinking pergunta-se coisas do género, como acabar com a fome no mundo? Ok? No caso da Value do creation wheel, nós só abordamos desafios reais. E por reais quer dizer desafios em que os tomadores de decisão estão envolvidos. Ou seja, voltando à questão que eu disse anteriormente, os tomadores de decisão têm que ter os três M's. No caso do design thinking, qualquer pessoa pode lançar um desafio. No caso da DCW, apenas os tomadores de decisão podem lançar o desafio. No design thinking, a equipa avalia. No caso da DCW, não. Os tomadores de decisão são quem escolhe as melhores ideias para resolver o desafio e são quem seleciona os filtros. O design thinking é muito orientado para a criatividade. No caso da DCW, não. é orientado para a criação de valor. Nós na DCW definimos valor como os resultados menos o investimento que foi feito para os recursos utilizados, no fundo, para atingir esses resultados. Para nós é importante que este valor seja positivo. No caso do design thinking, é importante as equipas se divertirem. No caso da DCW, quando se está a aplicar a metodologia, é importante as equipas se divertirem, mas também é importante a visão estratégica e o alcance de objetivos estratégicos. No caso do design thinking, muitas vezes a implementação é frustrante. Porquê? Porque não há o apoio dos tomadores de decisão. No caso da Value Creation como os tomadores de decisão estiveram envolvidos na fase 1, que é a tomada da decisão, na fase 3, que tem a ver com a questão da seleção das ideias e dos filtros, e estiveram na fase 5, que é a fase final que tem a ver com a alocação de recursos para a implementação, é muito provável que vá ser implementada. E, finalmente, em termos de outcome, no design thinking geram-se apenas ideias. No caso da Value Creation ou ele, não. Cria-se valor, geram-se inovações, geram-se soluções. Sumarizando as ideias que eu mencionei até agora. Então, qual é o state of the art hoje em dia em 2024? A VCW não deve ser aplicada se os tomadores de decisão não tiverem sido identificados, não tiverem poder na tomada de decisão ou acesso aos recursos, acreditarem em silos organizacionais, não acreditarem em cocriação ou inovação, não acreditarem no Common Good ou Sustainable Solutions, ou seja, soluções sustentáveis, não estiverem envolvidos no processo de tomada de decisão ou não tiverem o desejo para decisões que sejam transparentes. Agora, apresentando as cinco fases da VCW, na fase 1, que é o Define, eu vou utilizar aqui um desafio muito simples, que é, por exemplo, onde é que nós podemos ir de férias. Na fase 1, que é o Define, o Challenge, o desafio seria, onde é que eu posso ir de férias com a minha família? O diagnóstico pode ser, eu tenho trabalhado imenso, estou cansado, preciso de descansar. Expecto de cá para país, espero vir de lá mais descansado, menos estressado quando fui de férias, por exemplo. Isto seria o início do processo. Ideias. Se eu pensar sozinho, eu se calhar vou pensar em quatro, cinco sítios para ir de férias. Se eu pensar em conjunto com a minha mulher, provavelmente já vou pensar em dez, quinze sítios para ir de férias. Se eu pensar em conjunto com os meus filhos, se cada um deles pensarem se tiver cinco, seis ideias, já tenho vinte, vinte e cinco ideias. Se eu tiver de uma sala com trinta executivos e pedir a cada executivo para me dar cinco ideias para ir de férias, já estamos a falar de 150 ideias mais dez ideias minhas, mesmo que hajam ideias repetidas, vou ter umas 120 ideias de locais para ir de férias. Portanto, isto é o poder da cocriação, que é quanto mais ideias nós gerarmos para resolver um desafio, melhor. Depois vêm os critérios. Se eu pensar sozinho, eu vou pensar, por exemplo, um critério para ir de férias é o custo da viagem, é a distância de Lisboa, no vosso caso de São Paulo, é tem praia, não tem praia, qual o meio do transporte, vou de avião, vou de carro, portanto, começo a pensar nos critérios tradicionais. Agora, se eu pensar em conjunto com muitos mais parceiros, com muitos mais stakeholders, vão-me começar a surgir critérios, filtros, para os quais eu não estou habituado a pensar. Por exemplo, filtros do género, será que tem um hospital perto, será que tem mosquitos, e por aí fora, não é? Já são coisas muito mais específicas, mas para algumas pessoas pode ser um critério bastante importante. depois passamos à terceira fase. A terceira fase, como veem aqui esta carinha, ela está aqui porque os tomadores de decisão têm um papel muito crítico, que é de todas as ideias que foram geradas, os tomadores de decisão vão escolher as melhores e vão trazer mais algumas das suas ideias, e de todos os critérios que foram gerados, os tomadores de decisão vão escolher os critérios que consideram ser mais importantes. E vão fazer um ranking dos critérios do mais importante para o menos importante, daqueles que são os must have, os critérios obrigatórios, para os critérios que são nice to have, que são, no fundo, os critérios opcionais. No caso das férias, por exemplo, imaginemos que tínhamos 120 ideias para ir de férias, assumindo que os tomadores de decisão era eu e a minha mulher, aqui o que iria acontecer, nós escolheríamos, por exemplo, 20 destinos para ir de férias. Os critérios, imaginem que da fase anterior nós tínhamos 50 critérios, nós escolheríamos aqueles que valorizávamos, vamos assumir que eram 10 critérios, por exemplo. E depois íamos fazer o ranking dos critérios do mais importante para o menos importante. Por exemplo, o critério para nós que seria crítico, por exemplo, o custo da viagem teria que ser menos de, por exemplo, 10 mil reais. Agora, um critério que poderia ser opcional, no fundo do funil, poderia ser, por exemplo, tem mosquitos ou não tem mosquitos. porque é algo em que nós podemos estar disponíveis a negociar. E então, a seguir, passamos à quarta fase em que é o Value Creation Funnel. Nós começamos com as 20 e 10, filtro número 1 tem que ser menos 10 mil reais, já só passam 10 destinos. Filtro número 2 tem que ser a menos de uma hora de viagem de Lisboa, já só passam 5 destinos. Filtro número 3 tem que ter praia, já só passam 2 destinos. E vamos assim até chegarmos ao destino final. Se no final tivermos muitas ideias, isso significa que temos que aplicar mais filtros. Se não tivermos nenhuma ideia, se nenhuma ideia tiver chegado ao fim do funil, significa que temos que tornar os filtros mais abrangentes ou temos que gerar mais ideias. Assim que chegarmos ao destino final, passamos à fase da implementação, em que tipicamente temos os 3 M's novamente, que é Manpower, Minute e Money. Eu se decidir ir, por exemplo, para a costa da Capariga, que é relativamente perto de Lisboa, vou dizer quem é que vem comigo, é o tal Mentor, Mina de quanto tempo é que eu lá vou passar, um fim de semana, uma semana, e Money, qual é o orçamento que eu tenho para lá ficar. E naturalmente, para isto acontecer, para ser realmente implementado, eu tenho que estar motivado, os tomadores de decisão têm que estar motivados. muitas vezes, as pessoas não vão de férias, por exemplo, no casal, porque um dos membros do casal que é tomador de decisão não está motivado para ir de férias. E assim se mata o desafio, não é? Hoje em dia, nós temos online uma ferramenta que podem utilizar, nas vossas empresas ou até nas universidades, podem fazer o download, chama-se Value Creation Funnel, que é utilizado para workshops, por exemplo, de duas horas, em que se estabelece qual é o diagnóstico do desafio, isto no fundo é um VCW muito rápido, feito em duas horas, não é? Estabelece qual é o desafio, depois quem são os QDMs, os tomadores de decisão, os líderes para aquele desafio, quem são os stakeholders que vão envolver os parceiros e também quem são os advisors que vão acompanhar este projeto. Por exemplo, em Portugal é a VCW Team, não é? Mas se for noutro sítio poderão ser outras pessoas. A título de exemplo, se estiverem interessados podem fazer o download do website que vem aqui na vossa webpage, nesta webpage, valuecreationwell.com barra books. No primeiro livro, na página, tem um capítulo que é da página 90 à 107, tem a ver como melhorar a satisfação e retenção dos funcionários utilizando a Value Creation Well. Foi um desafio real conduzido dentro de uma empresa. No livro, podem ver 187 ideias na página 95, 96 e 97 e estas 187 ideias foram geradas através da VCW e depois foram gradualmente filtradas pelos tomadores de decisão até que chegámos às ideias finais. Chegámos a 39 ideias. Estas 39 ideias finais depois foram agrupadas em 3 soluções que foram implementadas na empresa com bastante sucesso. hoje em dia a VCW tem diferentes níveis de sofisticação. Por exemplo, no extremo temos o funil que eu vos acabei de falar que é feito em duas horas. Depois temos o VCW Sprint que é para desafios mais simples que é feito por exemplo durante um dia uma workshop de um dia depois temos a Journey que é para desafios moderados workshops por exemplo de dois dias depois temos a metodologia o método VCW que é de três dias a cinco meses eu por exemplo com os meus alunos do mestrado da pós-graduação utilizo esta metodologia para resolver desafios das empresas ao longo de três quatro meses em ambiente de sala de aula e fora de aula e depois temos a VCW meta-framework que é bastante mais complexa que é por exemplo foi utilizada para projetos da União Europeia em que nós tínhamos 25 parceiros internacionais nos dois projetos estávamos a falar nos dois projetos mais de sete milhões de euros eram projetos que demoravam cerca de quatro anos e por aí fora portanto o grau complexidade das questões do número de VCW no número de desafios etc de parceiros era muito maior e portanto nesse sentido como é óbvio não podíamos estar a utilizar apenas o funil que eu acabei de vos mencionar se quiserem saber mais sobre a VCW eu recomendo então que vejam os dois livros que estão online que vejam o website e também explorem através dos chats do GPT e do ProPlexi hoje em dia também oferecemos a certificação com diferentes níveis de complexidade e só se pode avançar para o nível a seguir depois de se ter concluído o nível anterior temos também na nova SPE aqui em Lisboa o VCW Lab que está orientado para quatro dimensões a área de ensino a área de certificação a área da consultoria e a área da investigação a título de conclusão nos dias dois a VCW está orientada para a inovação ou seja nós envolvemos os vários públicos internos e externos à organização na definição dos problemas geramos não só ideias mas também geramos filtros critérios para escolher as melhores ideias somos apologistas de open innovation cocriação e evitamos os silos organizacionais em termos de tomada de decisão só acreditamos que as coisas acontecem se os tomadores de decisão estiverem envolvidos e os líderes estiverem envolvidos que é algo que muitas ferramentas de tomada de decisão não fazem acreditamos que é crítico a alocação dos recursos porque se não houver recursos alocados tipicamente os desafios também não se vão resolver e acreditamos que é crítico haver uma incorporação de critérios e filtros na tomada de decisão do processo em termos de resolução de desafios a BCW é crítico para resolver problemas complexos nomeadamente quando estamos a falar de paradoxos que são questões que as pessoas acreditam que não é possível resolver por exemplo como ser global e local ao mesmo tempo como ser back push e market pull ao mesmo tempo nós acreditamos que através da BCW conseguimos colocar filtros que vão de encontro às duas vertentes também a questão de garantir soluções sustentáveis muitos dos filtros que são sugeridos na BCW que podem ver no website estão relacionados com os SD17 e com o Paris Agreement portanto o tratado de Paris a gente de conclusão hoje em dia 2024 estamos conscientes que a falta de ou a dificuldade em os tomadores de decisão a dificuldade que eles têm em resolver desafios passa pelo facto de não conseguirem compreender as diferentes visões que estão em conflito dentro da organização a partir do momento que se percebe as diferentes visões e que se respeitam as diferentes visões é possível resolver esses desafios e é isso que a BCW faz agora eu vou vos mostrar a bailarina a dançar nas duas direções se vocês só conseguiam ver a bailarina a dançar no sentido oposto ao ponteiro dos relógios agora vão conseguir vê-la a dançar no sentido do ponteiro dos relógios se só conseguiram vê-la a dançar no sentido do ponteiro dos relógios agora vão conseguir vê-la a dançar no sentido oposto ao ponteiro dos relógios porquê? porque à semelhança da BCW nós acrescentámos filtros na imagem e agora conseguem vê-la a dançar nas duas direções hoje em dia a BCW está a ser implementada em várias Fortune 500 e grandes empresas e grandes empresas algumas delas do vosso conhecimento como o Airbus a Galp provavelmente também conhecem o Benfica a Mastercard Eurocopter a ClaraNet Rio Tinto e por aí fora a Jerónio Martins em Portugal na área do detalhe e está a ser aplicada também em várias organizações a nível mundial que vão que vão desde governos cidades fundações NGOs incubadoras de empresas e também em termos de várias universidades um bocadinho espalhadas por todo o mundo nós tivemos há uns tempos na fundação Dom Cabral já tivemos também com a fundação Joutorio Vargas e agora estamos a apresentar na USP a Value Creation e teremos todo o gosto em colaborar num futuro próximo para concluir e foi assim que a VCW no fundo me ajudou a alcançar o meu sonho de trabalhar no espaço não ser astronauta mas pelo menos a resolver desafios complexos na área do espaço e agora estou aberto para questões que possam ter Obrigado Professor Luiz Felipe muito obrigado pela palestra muito interessante e ficamos muito surpresos e contentes com o compartilhamento do método da Value Creation Will Professor Luiz Felipe eu notei aqui algumas dúvidas que foram postadas pela nossa audiência nós temos um bom tempo ainda para fazer uma discussão então eu vou tentar trazer essas dúvidas e organizá-las na forma de um bate-papo de uma discussão acho que fica mais interessante sim sim a gente tentar conduzir uma discussão ao invés de ficar apresentando pergunta por pergunta então Luiz inicialmente mais uma vez parabéns mas uma dúvida que foi apresentada qual que é o ambiente ao seu ver e o tipo de problema de decisão mais apropriado que tem maior potencial de aplicação da Value Creation Will qual que é aquele ambiente ideal que você enxerga para implementar a ferramenta qual que é o tipo de problema o tipo de o aspecto ambiental que favorece a aplicação da ferramenta ok temos que começar por aí isso é uma excelente questão no fundo voltando atrás no tempo isto voltando a uns 10 15 anos atrás alguns executivos diziam mas nós não vamos utilizar um canhão para matar um mosquito não é e por causa disso é que surgiu o Value Creation Will Funnel e surgiram ferramentas mais simples como o VCW Sprint portanto hoje em dia a VCW já está num estágio estágio de maturidade em que é utilizado para qualquer tipo de decisão a título de exemplo eu por exemplo em minha casa nós tínhamos que escolher qual local mais apropriado para a nossa família aplicamos a Value Creation Will tínhamos que comprar uma casa aplicamos a Value Creation Will aonde vamos de férias aplicamos a Value Creation Will queremos comprar um carro aplicamos a Value Creation Will onde é que a minha filha vai estudar aplicamos a Value Creation Will portanto qualquer que seja a tomada de decisão a Value Creation Will pode ser utilizada agora se o problema é mais complexo como é óbvio tem que ser um nível de sofisticação muito maior da Value Creation Will por exemplo a fase de geração de ideias tem que envolver muita mais gente muita mais cocriação muitas mais metodologias de levantamento de ideias se for uma coisa relativamente simples como por exemplo onde é que vamos jantar hoje à noite ok podemos fazer uma Value Creation Will em cinco minutos no fundo é uma forma de pensar não é? ok muito bacana Luiz Luiz uma outra dúvida que foi apresentada a Value Creation Will ela se demonstrou que tem uma uma vinculação muito importante com a motivação dos tomadores de decisão então o filtro das ideias vai ter um peso grande da motivação dos tomadores de decisão que de fato é quem tem recursos quem tem capacidade de levar aquele projeto à frente então você busca por meio dessa seleção maximizar a probabilidade de implementação dessas ideias então a Value Creation ela ela tem ela dá um peso grande para o processo de seleção das ideias acho que é uma estratégia muito importante então se você puder falar um pouquinho ao seu ver essa é uma discussão importante então muitas ideias hoje de fato elas já causam uma motivação e o impacto nos stakeholders ou até no consumidor final agora quando se fala em inovação a gente vê que tem muitas ideias inovadoras que naquele momento em que aquela ideia surge muitas vezes não causa uma uma empatia não causa uma motivação muito grande nos tomadores de decisão mas são ideias que tem um potencial muito grande de inovação então quando você faz esse filtro algumas ideias potenciais acabam sendo eliminadas nessa etapa de filtragem então a dúvida é a Value Creation considera algum método para você fazer uma como se diz uma segunda peneira dessas ideias né olha apesar de não ter criado motivação nos tomadores de decisão existe aqui um conjunto de ideias que os especialistas consideram com grande potencial de inovação e que podem ser de repente tratadas numa próxima rodada ou numa próxima avaliação essa é uma excelente questão Value Creation Wheel não ilumina ideias ou seja por isso é que chamam uma roda dito de outra forma as ideias ficam sempre num banco de ideias e sendo o tomador de decisão a pessoa A as ideias que vão passar hoje vão ser diferentes do que seja o tomador de decisão B imaginemos que o tomador de decisão B chega amanhã vai mudar os seus critérios vai mudar os seus filtros e naturalmente as ideias que passariam com o A vão deixar de passar algumas e outras vão passar o próprio tomador de decisão A no mês de março pode ter uma perceção e no mês de abril tendo acontecido uma série de questões relacionadas com o envolvente estamos a falar da teoria da contingência vai alterar também os seus filtros e o peso que dá aos vários filtros por isso é que se chama uma wheel é uma roda ou seja é dinâmica é stage gate e ao mesmo tempo dinâmica não para portanto a value creation wheel também ainda relacionado com essa questão permite um processo de inovação incremental e um processo de inovação disruptiva isto vai depender muito dos tomadores de decisão um tomador de decisão que queira quick wins vai pôr filtros a dizer tem que ter impacto nos próximos meses não é e como é óbvio vai eliminar tudo o que é inovação disruptiva um tomador de decisão que tenha uma visão mais de longo prazo que siga um modelo mais asiático não é tipicamente pode pôr filtros mais orientados para a tecnologia e que tenha impacto mais no longo prazo mas mudando o tomador de decisão ele pode buscar as ideias que anteriormente tinham sido excluídos porque o tomador de decisão era orientado para a inovação incremental ele pode agora pô-las na inovação novamente disruptiva entendi acho que você foi bem claro e eu acho que esse mecanismo de retroalimentar a decisão é bem interessante da ferramenta é dinâmico não é? no fundo é dinâmico e cria uma roda de criação de valor também mencionou a questão da motivação dos tomadores de decisão para nós a motivação dos tomadores de decisão é algo crítico porque é que é crítico? é assim nós podemos estar aqui a gastar ainda no outro dia estive a falar com uma colega minha que é consultora trabalha numa das principais empresas de consultoria e estava-me a falar e estava-me a falar de um projeto que lhe durou dois anos a ser feito e eu perguntei como é que correu o projeto e ela disse correu bem e eu perguntei mas então foi implementado e ela não mas pagaram por isso correu muito bem e eu perguntei mas porquê que não foi implementado porque os tomadores de decisão delegaram na equipa no primeiro dia e ao fim de dois anos foram ver o que estava feito e disseram que não estava alinhado com a visão deles mas pagaram o projeto mas nada foi implementado pronto se a dematologia Value Pression neles estivesse a ser implementada isto nunca poderia acontecer porque os tomadores de decisão estavam envolvidos no início no meio e no fim e como foram eles a definir os filtros eles estavam cometidos eles estavam engaged estavam envolvidos na tomada de decisão não podiam depois dizer ah não vamos fazer porque porque nós diríamos mas o porque você já devia ter dito isso nos filtros não é? se quer então acrescentar o novo porque que é o novo filtro vamos voltar atrás e acrescentar o novo filtro e vamos ver que ideias é que passam nesses filtros ah muito eu acho que ficou bem interessante também a sua explicação e realmente eu acho que essa questão de você criar uma série de soluções que a gente diz não vai sair do papel ela perde todo aquele esforço que você fez ele perde o valor dele então acho que o método ele é bem interessante nesse sentido ele direciona as soluções para aquelas oportunidades que os stakeholders veem com o maior potencial de realmente acontecer exatamente exatamente e o peso que vai dar aos stakeholders vai depender muito do estilo de liderança não é? nós vamos ter líderes que são mais democráticos e líderes que são mais autocráticos não é? líderes gostam mais de ouvir e outros líderes gostam menos de ouvir e portanto o peso que vai dar a cada um dos diferentes stakeholders vai depender do tipo de liderança mas na vida real é assim não é? portanto nós quando estamos a escolher um líder para uma organização temos que assumir que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas é que está a tomar as decisões pela organização não é? se não gostarem vão ter que mudar os líderes não é? mas no fundo o processo de tomada de decisão passa sempre pelos líderes não é? se nós assumirmos que os líderes não existem no fundo estamos a ser utópicos não é? estamos a desenvolver ideias que no fundo nunca vão ser implementadas que é o que acontece com uma grande parte das ferramentas de tomada de decisão que é desenvolvem apenas ideias mas depois nunca são implementadas porque os líderes os tomadores de decisão que têm os 3Ms não estiverem envolvidos na definição do desafio não estiverem envolvidos na seleção das ideias não estiverem envolvidos na definição dos critérios não estiverem envolvidos na alocação dos recursos e por aí fora não é? Ficou claro Luiz muito boa a explicação e a discussão e Luiz uma outra dúvida que surgiu relacionada a etapa de filtragem então você na apresentação falou que deixou claro que tem uma preocupação muito grande com os critérios que vão ser usados para organizar e para selecionar soluções e esses critérios são definidos por uma equipe multidisciplinar tem uma preocupação em garantir a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nesse processo ou não é realmente a equipe que está envolvida com o projeto que vai definir esses critérios ou tem realmente essa preocupação em garantir um ambiente mais multidisciplinar? sem dúvida ou seja existe uma preocupação de haver um ambiente multidisciplinar existe a preocupação de se envolver stakeholders internos e externos à organização ok e se o desafio for complexo bastante complexo como é óbvio tivermos recursos podemos ainda envolver mais stakeholders desde fornecedores a distribuidores e por aí fora portanto vários níveis de stakeholders agora também temos que ver o tipo de complexidade se for um desafio relativamente simples eu por exemplo hoje em dia utilizo muito inteligência artificial e hoje em dia a inteligência artificial ajuda a definir os critérios o que eu digo é para o desafio Y quais eu aplico a VCW como eu disse é uma forma de pensar não é? eu digo por exemplo como satisfazer os funcionários posso perguntar à inteligência artificial ao chat GPT por exemplo como é que eu posso satisfazer os funcionários que é a fase 2A da VCW e a inteligência artificial dá-me por exemplo 20 e 10 certo? e depois eu a seguir imaginemos que só tenho 5 minutos para fazer a VCW eu a seguir posso perguntar à inteligência artificial que critérios devo utilizar para escolher as melhores ideias e a inteligência artificial vai utilizar multi critérios de experiências anteriores que teve para escolher ok? como é óbvio isto é a alimentação da fase 2 da VCW mas depois a tomada de decisão final é sempre o tomador de decisão que decide é o líder o líder é que vai decidir se quer os critérios venham só da cabeça dele venham só da inteligência artificial venham sejam multidisciplinares sejam multistakeholders nós recomendamos que seja mas quem tem a palavra final é sempre o líder é o tomador de decisão que na fase 3 vai selecionar os critérios e vai selecionar as ideias não é? Entendi muito legal Luiz muito bom é o Luiz até relacionado a esse processo de decisão surgiu também uma dúvida então dependendo do conjunto de soluções que o tomador de decisão tem que selecionar essa decisão pode se tornar um pouco nebulosa um pouco complexa então como vem sendo até você comentou esse método você já vem visualizando o uso de ferramentas quantitativas que podem ser incorporadas talvez principalmente na etapa de seleção inteligência artificial como você mencionou ou até os métodos tradicionais o HP a lógica fuzzy o próprio prometi são métodos que ajudam nessa seleção de soluções como que vem sendo essa interface se vem sendo comum você usar modelos quantitativos para ajudar o value creation will nessa etapa do funil é assim depende muito do desafio que nós estamos a tentar resolver há desafios em que é realmente possível quantificar muito bem os critérios por exemplo neste projeto que eu fiz para a União Europeia inclusive nos dois projetos tanto no NextOcean como no NextLand um dos objetivos era identificar quais os países mais atrativos para um determinado produto um serviço do consórcio que era oferecido uma tecnologia não é? e assim nós na área das pescas da aquacultura das florestas da agricultura nós temos muitos critérios que são fáceis de quantificar por exemplo o número de hectares de árvores o número de área ardida e temos depois questões ao nível da economia que também são muito fáceis de quantificar o PIB per capita por exemplo e por aí fora não é? agora quando nós estamos a falar de questões mais subjetivas por exemplo satisfação dos funcionários quais os critérios para satisfazer os funcionários ou melhor que ideias existem para satisfazer os funcionários os critérios que vão ser posteriormente utilizados podem ser mais subjetivos por exemplo estar alinhado com a visão da organização como é óbvio nós podemos dizer sim ou não 0,1 para o quantificar mas não deixa de ser mais subjetivo não é o número como o número de hectares ou o número de costa marítima ou a extensão da costa marítima por exemplo portanto tudo isto para dizer o que? VCW trabalha sim com métodos quantitativos por exemplo multi-criteria decision analysis utilizamos muito aplicamos pesos aos diferentes filtros também para os filtros que são nice to have para os filtros must have é 0 ou 1 ou tem ou não tem não é? para os nice to have aplicamos MCBA multi-criteria decision analysis mas também aplicamos critérios subjetivos porque nós acreditamos que a combinação dos dois na combinação dos dois é que está o ganho e muitas vezes existem critérios subjetivos que realmente não se conseguem medir conseguimos utilizar proxies mas muitas vezes as proxies não são exatamente o que queremos medir não é? e portanto temos mesmo que utilizar o subjetivo nomeadamente aspectos relacionados com as percepções por exemplo dos diretores legal Luiz muito bom Luiz e tem uma você já acabou mencionando sobre de forma mais sucinta mas surgiu também uma dúvida que eu acho que é uma discussão muito que está fazendo bastante atual em relação ao processo de tomada de decisão então considerando o value creation will e os métodos de tomada de decisão mais comuns que estão sendo implementados como que você enxerga atualmente o papel da inteligência artificial e ao seu ver até onde a inteligência artificial vai poder vai poder contribuir então ela vai de fato ser uma ferramenta apenas em algumas etapas ou você já enxerga a inteligência artificial de fato apresentando quase que uma solução final uma escolha final para o stakeholder mas é claro que o stakeholder sempre vai vai querer ter o envolvimento nessa decisão porque vai impactar diretamente na sua na sua decisão e na sua corporação então como que você enxerga essa a integração da inteligência artificial na tomada de decisão e no valor creation will assim inteligência artificial na minha perspectiva é muito positiva veio trazer muito valor acrescentado nomeadamente no caso da value creation ao nível de geração de ideias e ao nível de geração de filtros agora a inteligência artificial à semelhança de outros search engines como por exemplo a google tem os seus próprios algoritmos e os algoritmos da inteligência artificial não são algoritmos humanos nem pensam como um humano não é eu por exemplo se perguntar ao google qual a melhor forma de satisfazer os meus funcionários o que vai aparecer no topo são as ideias que foram pagas por alguém que está a publicitar essa que quer aparecer ali no topo não é portanto o algoritmo da google no fundo enviesa a resposta os filtros da google é o dinheiro que foi pago pelo investidor certo por alguém pelo patrocinador no caso da vcw não os filtros saem da cabeça do tomador de decisão é diferente não é no caso da inteligência artificial é a mesma coisa se perguntar à inteligência artificial quais são as melhores ideias para satisfazer os funcionários há um algoritmo a algoritmo que ninguém sabe o que é que é que está a gerar essas ideias mas de certeza que não é a cabeça do tomador de decisão mas essas ideias não deixam de ser interessantes e importantes de considerar agora enquanto a inteligência artificial gera 10 ideias ou 20 ideias se for ver no livro que eu mencionei durante a apresentação nós temos lá 187 ideias para satisfazer e melhorar a retenção dos funcionários são 187 e portanto da inteligência artificial devem ter sido 10 ou 20 portanto há ali mais de 160 ideias que não vieram da inteligência artificial como é óbvio é importante ter as ideias da inteligência artificial mas a inteligência artificial ainda é muito limitada não é não pensa como um humano e todos os humanos pensam de forma diferente então você enxerga ainda nesse momento a inteligência artificial como se disse sentando junto com a equipe de especialistas e sendo uma pessoa que vai ajudar no brainstorming na geração de ideias exatamente pode ser parte da equipa não é pode não deve ser parte da equipa na geração de ideias e na geração dos filtros que eu acho que é uma parte crítica da VCW dos critérios geração dos critérios para se escolher as melhores ideias porque muitas vezes os tomadores de decisão falham na implementação do projeto porque se esqueceram de determinados critérios que eram críticos e que acabaram por matar a ideia não é matar a solução muito muito legal sua visão muito boa o Luiz eram essas as principais dúvidas que foram apresentadas mais uma vez ficamos muito honrados e contentes com a sua aplicação com a sua apresentação e realmente é um método bem bastante inovador e ele chamou principalmente compartilhando agora a minha percepção ele me chamou muita atenção esse esforço que você faz para direcionar as ideias e os filtros para uma decisão mais factiva ou mais provável de ser implementada que é um cuidado que os outros métodos até então não não estavam dedicando esforço para fazer esse direcionamento então eu compartilho também eu vejo isso com bons olhos e até compartilhando você também deve ter essa essa percepção a gente está vivenciando isso hoje na academia então nós temos uma uma série de projetos que devem ser desenvolvidos de pesquisa e e essa é uma grande dúvida quais desses projetos vão criar mais valor junto aos nossos stakeholders então exatamente é algo que a gente pode hoje em dia é muito valorizado com certeza então é algo que a academia talvez está começando a despertar um pouco mais atenção para esses aspectos porque o quanto mais assertivo nós formos na seleção dos bons projetos e das boas ideias isso vai vai fazer com que os nossos esforços sejam mais eficazes é uma é um um diferencial muito legal da ferramenta e e Luiz então parabéns aí gostaríamos muito quando você estiver passeando no Brasil vai ser muito bem-vindo aqui em Lorena vai ser um prazer recebê-lo e nos colocamos à disposição qualquer dúvida qualquer contato que você gostaria de fazer nós estamos de portas abertas aí para para estreitar nossos laços muito obrigado José Eduardo muito obrigado a Augusto e a toda a equipa pelo convite e é sempre um prazer colaborar convosco tá ótimo uma boa semana muito obrigado viu agradecemos em nome da comissão organizadora esperamos nos ver em breve em outros eventos sem dúvida até breve e aí e aí e aí Obrigado.